O Violão ganhou, Professor... Cara de pau! Por isso vocês. E pedam que não fizeram! Porque não dá pra ganhar se não fizeram. É mesmo? É! E quem... AAAAAAAHH! AAAAAAAAAAAAH! Tá bom, mas divirt! Tchosh! Agora é minha vez! Vá, ou estejam pisados de pau! Tchosh... E que eu sempre confundo a porta da vila... COM pisados... Bom, já fiz quarenta, hein? Claro que não! Ora, e que culpa eu tenho se você vive se distraído? Ah, é? Aqui no seu sanduíche de ovo. Cadê o sanduíche? Como pode, né? Você não vai pegar o sanduíche? Não. Bom, então eu quero. Viu? Vá. Para com isso, fica calmo, não vai ganhar nada ficando calmo. Você disse que não queria sanduíche nenhum. E é uma pedra que você não queira, viu? Porque tá uma... Belezura. É que agora eu tô sem fome. Não se já... Na Prolândia. Viu? Mas ele já estava sem fo... Sim, mas ele podia aguardar pra dar depois pra um amigo... Ele se parece mesmo com você? Sis... Que bosta, hein? Que bosta, hein? Escuta, como é que se chama esse menino? Meu amigo? Sis... Como se chama? Sis... O que gosta? QUE GOOOOAAA! Shafoo de bosta! Escuta, pai, você vai me diga... O que é isso, hein? É um violão... NÃO ME DIGA! Hã? Você sabe como é que chama o amigo dos chás? Eu não. Espiriqui de PINHAS Vinho você tinha dito Chá food Mostra! E ele mudou de nome porque não gostava do outro. E decidiu se chamar PINHAS Qual é o nome dele agora? O apelido dele é PAU Esse apelido deve se chamar PAU MATIOS E o que te interessa é? Ah não liga pra... Pra quem gosta de carcinho, você não sente o Brett de jogando? O que estão fazendo? Papi Preparando o groto Que legal, cara! Era só Começar a cozinhar no pátio Olha, eu não estou cozinhando nada Só 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 O senhor não sabe que existe uma campanha Pra combater a campanha Pra combater a Fome nos braços da mãe? Bom, mas NÃO INTERESSA E agora a vila inteira vai ficar com cheiro de BOSTA Escuta, quem ganha uma moeda? Cis, o que eu tenho que fazer? Me ajudar, minha xia, tudo bem? Cuidado Cuidado Uaaaaaah Que coisa A madrugada Como uma moeda Para que eu consegui Ajudar a ele A se mexer E eu consegui Ah, pois eu também consigo O que foi? O que você tem? Ele me bateu com aquele pau Segura aqui pra mim, por favor Eu posso explicar! Agora não! Que ótimo esse ótimo! Obrigado! Alex! Eu comprei um saco de moedas com a pipoca Ahn... Tá me gozando porque eu tropecei, né? Que bosta, hein? Vocês vão achar!